O plano é uma lei, né? Ou seja, nós somos obrigados a todos nós, essa foi uma inovação que a lei trouxe, ela não trouxe só a responsabilidade do governo, mas nós cidadãos, indivíduos e nesse caso consumidores, somos responsáveis por poder fazer a destinação daquilo que a gente compra, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar no que a gente vai comprar e como que a gente vai descartar esse lixo. A responsabilidade de cada um. O poder público tem uma responsabilidade maior? Tem. Tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque tem que estruturar a coleta seletiva. Mas o poder público não tem como estruturar uma boa coleta ou uma boa destinação do resíduo sem que cada um de nós faça a nossa parte, que é o quê? Tomar conta do nosso lixo. As pessoas, no Brasil, por exemplo, isso não faz muito tempo, né? Jogar lixo na rua não era uma coisa assim tão absurda, né? Eu, quando eu era criança, não faz muito tempo, eu jogava lixo na rua e aquilo era uma coisa natural, né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a ter um outro comportamento. Acho que esse que é o grande desafio e é por isso que a gente cada vez mais tem essas pequenas catástrofes nas cidades, né? Que são esses grandes alagamentos. Por quê? Porque nem o cidadão está fazendo a sua parte. Porque, culturalmente, a gente quer se livrar do nosso lixo e a gente não quer ter responsabilidade sobre o nosso lixo. A gente quer ele longe da gente. Então, não importa onde eu jogue, se seja na rua, se seja no rio, não importa. O importante é que eu me livre daquele lixo e, ao mesmo tempo, o poder público também precisa de tempo para poder se planejar, precisa de recursos para poder estruturar todos esses sistemas de coleta. E aí também tem uma questão que é muito importante da gente lembrar, que é todo o setor industrial e os empresários que têm uma responsabilidade enorme dentro dessa gestão do lixo, que é o quê? Eles são responsáveis hoje, a lei trouxe essa inovação. Então, aquele que fabrica o seu produto ou aquele que comercializa o produto, ele é responsável por essa coleta. Então, nós, cidadãos, vamos ter que aprender a, na hora que a gente compra o produto, poder entregar num ponto de entrega voluntária. Saber aonde vai colocar, porque se compra, agora vem Natal, por exemplo. É muito, todo mundo comprando, trocando de celular, comprando muita embalagem, muito presente. Para onde vai tudo, gente? O planeta está ficando pequeno para tanto lixo. E eu vou dizer uma coisa para você, Helena. A gente, do Instituto Venturi, está nessa lida há muito tempo, treinamos pessoas, capacitamos as empresas, os colaboradores. E eu sinto muito ter que dizer, o varejo, ou seja, o lojista, está no pior momento em termos de fazer a sua parte. Ou seja, nós precisamos trabalhar, o Instituto já está trabalhando até junto com as iniciativas do Instituto CDL, enfim, para tentar levar informação. Porque você trabalha em uma gestão ambiental. Com certeza. Mas isso é uma gestão, reduzir custos, inclusive. Então, se chega o Natal, como é que o vendedor de uma loja, por exemplo, vai colaborar nesse sentido? Se ele não tem a informação, se ele não tem a formação. E mesmo toda a empresa, mas o varejo, a gente, Ana, nós não conseguimos chegar como deveríamos. A indústria, bem ou mal, ela já vem fazendo a sua parte, dentro da produção mais limpa, de várias outras ferramentas que a gente tem para minimizar o uso dos recursos naturais, enfim, para evitar a geração do resíduo, não apenas o tratamento, enfim, de tudo. A gestão pública, também a Ana carrega essa cruz. Eu ia perguntar como é que está aqui. Essa agenda ambiental na administração pública, a 3P, onde é que anda essa agenda? Então, essa agenda, eu acho que ela é um bom exemplo dessa transformação e da necessidade de mudar comportamentos. Essa agenda, ela é uma agenda voluntária, ela não é uma agenda obrigatória dentro do governo. Mas quem pode? Só órgãos públicos? Só órgãos públicos podem participar. Órgãos públicos federais, municipais, estaduais, é uma agenda de governo, digamos assim. E essa agenda, ano que vem, vai fazer 15 anos. E a gente pretende fazer uma festa, porque são 15 anos de muita luta. E essa agenda, ela mostra o desafio. Porque o que ela tenta fazer é com que cada servidor público, cada gestor público, tenha uma ação consciente. Faça a sua segregação de resíduos. Contribua para a coleta seletiva. E por incrível que pareça, a gente tem muita resistência dos servidores. Os servidores perguntam, por que eu vou fazer isso? Eu já tenho o meu trabalho para fazer. Por que, além disso, eu também tenho que fazer essa coleta? Então, esse não é um comportamento esperado de um gestor público. Mas, mesmo assim, a gente volta para aquela questão da cultura. Como nós, dentro do serviço público, além de servidores públicos, também somos cidadãos, a gente traz com a gente essa cultura da irresponsabilidade do lixo. E é muito difícil mudar. Então, a agenda, ela parte de um princípio diferente. Ela não fala assim, olha, vou ser obrigado a fazer isso. A gente tenta fazer esse processo voluntariamente, porque a gente acredita que a mudança, ela só acontece quando você passa a ter consciência plena da sua atitude. Mas, na prática, ela funciona o quê? Junto aos governos dos estados, junto às prefeituras, eles vão à Brasília. Como é que vocês atuam no país? Não, ela é uma agenda que funciona por uma adesão. Então, ela é uma agenda estruturada. Eu sou um órgão público, por exemplo. Eu sou a prefeitura aqui de Porto Alegre. Eu quero fazer parte da agenda 3P. O que eu faço? Eu faço um termo de adesão voluntário com o Ministério do Meio Ambiente. Faço o meu planejamento, que a gente chama de plano de trabalho. E combino com o Ministério o que eu vou fazer. E nós, Ministério do Meio Ambiente, a nossa equipe de analistas ambientais, a gente vai fazer uma troca de experiência com a prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, e auxiliar nesse processo de comunicação, de informação, de indicadores, de monitoramento. Então, ela funciona como se fosse uma parceria. Ela existe como uma adesão voluntária. Olha só. E isso vem acontecendo há quase 15 anos. Há quase 15 anos. E quais são... Deixa eu só puxar mais um pouquinho com ela, que ela é de fora. Mas, assim, os desafios, os desafios, assim, porque devem mudar a cada momento. Uma coisa que se discutia no começo lá de 2004, 2005, hoje já avançamos em alguns aspectos, mas se criaram outros problemas. É, um dos problemas que os gestores sempre relatam é a questão da descontinuidade, né? Porque o que a gente tem? Quando tem períodos de eleição, muda os gestores públicos, às vezes muda a orientação dos órgãos. E aquilo que era uma prioridade, por exemplo, para um diretor de uma instituição, para o outro não necessariamente isso é... A coleta seletiva é o mínimo. É, a coleta seletiva é o mínimo, até porque ela hoje está na lei, né? Mas desde 2007 que os órgãos federais têm um decreto a cumprir. Porque a coleta seletiva no órgão público, ela tem um diferencial, que é muito importante. Nós temos que fazer a inserção dos catadores na coleta seletiva. Então, não é só uma ação ambiental, ela é uma ação social, né? Nós, órgãos públicos, temos que fazer nossa segregação de resíduos e entregar para os catadores para que com aquele resíduo eles possam gerar renda. Mas isso, essa comunicação, como é que ela é feita? Por exemplo, no Instituto Venturi, como é que vocês divulgam esses decretos, esses acertos? Nossa, nós fizemos muita coisa. No Instituto Venturi, por exemplo... Porque você trabalha com empresas. Também, órgãos públicos e privados. Eu me lembro que quando a lei surgiu, junto com o Tribunal de Justiça, o programa EcoJus, que foi um instituto, inclusive, que ajudou a montar isso lá em 2005. É do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós nos organizamos e fizemos uma série de oficinas nas comarcas, inclusive. Aí, as comarcas reuniam, faziam toda a estrutura do... Fomos para Sapiranga, comarca de várias outras que eu não me recordo agora. Levando a informação, o que é que precisava que toda a comunidade, prefeitos, vereadores, secretários, a comunidade escolar, todo mundo junto no auditório e o Instituto chegava, né, para falar sobre o assunto. O que é que era importante? Falar sobre a lei. Olha, agora nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2010, que traz uma série de inovações e traz também prazos para ser cumprido pelo gestor público, como, por exemplo, instrumentos para a implementação dessa política, que são os planos municipais de resíduos sólidos, logística reversa. Falávamos da obrigatoriedade dos lixões, tem data para serem encerrados no Brasil, que é 2014. Isso eu estou falando de 2010. Eu estou falando que foi sancionado em 2 de agosto de 2010. 2 de agosto de 2012 seria, teórica, dentro da lei, o prazo para que todos os municípios apresentassem seus planos, né, plano de gestão integrada de resíduos sólidos. E esse plano, a lei traz, e o seu decreto regulamentador, que é o 7.404, também do mesmo ano, traz um conteúdo mínimo, inclusive. E uma das coisas que se aponta como obrigatoriedade é a implantação da coleta seletiva. Então, nós levamos toda essa comunicação para os municípios. Nós organizamos, você sabe, o Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. Só o Fórum discutiu o projeto de lei, eu acho, por três edições. Muita gente discutindo, então, deixa eu só te pedir licença um pouquinho, a gente já continua falando, pegamos sobre esse mesmo assunto, porque agora é hora da gente fazer um brevíssimo intervalo, está bem em cima do horário de intervalo, a gente faz essa pausa e já voltamos.